Vários anos se passou E o coração dela perante o clima quente congelou Desse baile funk que ela acostumou Com a vida de rosante que o sofro ensinou Mandou o príncipe cantado pra história triste Saiu dessa ilusão que príncipe não existe Deixou de acreditar no futuro perfeito Começou a viver a vida do seu jeito e aí Bota o coração na geladeira E a piceirinha do camarote, eu não vi Tá apaixonada por si mesma Caso eu caga a roupa de siraque Bota o coração na geladeira E a piceirinha do camarote, eu não vi Tá apaixonada por si mesma Caso eu caga a roupa de siraque O baile flui na sequência que a vida segue Quanto mais ela aprende, mais a inocência perde Você vê no olhar Dá pra anotar no andar, na malandragem da vida Ela pode se adaptar Toda perfumada com o novo guerreira Entre o corte da espada e o sorriso da gueixa Sorriso se destaca, seu amor no freezer Vira o protagonista do seu próprio clipe E aí Bota o coração na geladeira E a piceirinha do camarote, eu não vi Tá apaixonada por si mesma Caso eu caga a roupa de siraque Bota o coração na geladeira E a piceirinha do camarote, eu não vi Tá apaixonada por si mesma Caso eu caga a roupa de siraque E o menino ainda canta quebrada E o menino ainda canta A Indicam tá quebrada A Indicam tá quebrada A Indicam tá quebrada Menina, a Indicam tá quebrada A Indicam tá quebrada MC Kevin eternamente no coração das quebradas A Indicam tá quebrada Eternamente MC Kevin E desde hoje na produção Eternamente MC Kevin É o Ariel Daru, Daru, Daru É o Kevin na função